Fala pessoal, quarta-feira movimentada no Internacional. Eu tenho algumas informações muito importantes. Uma delas sobre Eduardo Cudê, que chega, já treina amanhã e já estará à frente do Internacional contra o Bragantino no final de semana. E ele traz junto com ele o que eu considero um grande reforço, um reforço de peso para a preparação do Internacional para o restante do ano. Também sobre Bruno Henrique, volante, que chegou ao Inter, se apresentou hoje, já treinou com o restante do elenco. E a gente tem que falar um pouco mais sobre esse jogador, porque é uma dúvida. Quando é que ele pode estrear? Como é que ele está fisicamente? Está pronto? Não está pronto? Então tem algumas informações importantes sobre isso. E também sobre Tyson, porque o nome do Tyson começou novamente a ser falado no Internacional. Tanto pela torcida, quanto nos bastidores do clube. Tyson estaria retornando ao Inter? Pois bem, eu falei com uma pessoa muito próxima ao Tyson sobre a situação do jogador. E eu vou trazer aqui nesse vídeo tudo o que me foi dito em relação ao Tyson para essa pessoa, então, próxima a ele. Se há possibilidade, se não há possibilidade de retorno, o porquê da saída de Tyson do Internacional daquela maneira que aconteceu. Um vídeo recheado de informações importantes sobre o nosso Colorado a partir de agora. Mas antes, sempre lembrando que esse canal tem o super apoio da KTO. E hoje é noite de Copa Sul-Americana. Tem o líder do Campeonato Brasileiro em campo, o Botafogo. O Botafogo enfrenta o Patronato no Rio de Janeiro. E eu vou largar barbado, já vou dar uma dica de aposta por aqui. Entra lá na KTO e aposta na vitória do Botafogo. Líder do campeonato contra um time bem frágil dentro de casa. Se tu ainda não tem conta na KTO, quer apostar, quer uma casa segura, com pagamento via Pix, caindo na hora na tua conta, cria tua conta por lá. E usando o cupom LENON, na hora de criar tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado até R$100. Ou seja, até R$100 de bônus pra ti na tua conta, pra dar aquele up no teu início ali na KTO. Então, cria tua conta na KTO com o cupom LENON e aproveita essa barbada. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos lá então começar falando sobre Bruno Henrique, volante, 33 anos de idade, chega ao Internacional com contrato até o fim de 2025. Primeiro ponto importante, que eu vi alguns colorados questionando o Bruno Henrique devido à idade. Ele é um jogador experiente, mas não dá pra gente dizer que é um jogador velho. Por quê? Porque ele tava, sim, no futebol árabe, mas muito bem por lá. Inclusive, foi campeão nessa última temporada por lá. Bruno Henrique agrega ao elenco do Internacional experiência e qualidade. É um jogador com ampla experiência no futebol brasileiro e também no futebol do exterior. E aí também, sempre que chega um reforço, há aquela expectativa por parte da torcida. Quando Bruno Henrique poderá estrear? Então vamos lá. Bruno Henrique foi apresentado hoje, fez trabalhos físicos e depois já foi pro gramado treinar com o restante do elenco do Internacional. Ou seja, já está treinando no Inter. Mas ele deve estrear somente contra o Cuiabá, no outro final de semana. Ou seja, não deve estar à disposição de Eduardo Cudê pra este confronto contra o Bragantino. Por dois fatores. Primeiro deles, ainda não está inscrito no BID. Provavelmente seja inscrito até o final de semana, se fosse por isso, poderia já estrear contra o Bragantino. Mas o segundo ponto, que é o mais importante, Bruno Henrique não joga desde maio. Ou seja, dois meses sem entrar em campo. Embora não venha de uma lesão, ele não está 100% fisicamente, não está 100% em forma, não está 100% pronto pra voltar aos gramados. Mas é questão de tempo, questão de pouco tempo. E ele já deve, então, estar reforçando o elenco do Internacional. Já deve estar, então, à disposição do agora novo técnico Eduardo Cudê, a partir do confronto contra o Cuiabá, no outro final de semana. Último confronto, antes da primeira partida, contra o River Plate pela Copa Libertadores da América. Sobre o Tyson, muito tem se falado o nome dele nos últimos dias. Isso porque, no dia da demissão de Mano Menezes, aliás, poucos minutos após o anúncio da demissão de Mano Menezes, Tyson foi pro seu perfil oficial no Twitter e disse o seguinte, Quem ama, perdoa. E colocou um coraçãozinho vermelho e outro branco, as cores do Internacional. Diante disso, muitas especulações acabaram sendo feitas. De que o Tyson estaria voltando, de que o Tyson quer retornar ao Internacional, que só depende da diretoria do Inter, enfim, uma série de especulações. Então, como eu disse pra vocês, eu conversei com uma pessoa próxima ao Tyson e questionei, olha, qual a chance do Tyson retornar neste momento? O que essa pessoa me disse é que, com a saída do Mano, o caminho fica mais livre para o retorno do Tyson. Que com a saída de Mano Menezes, as coisas ficam melhores pra um retorno de Tyson. Ou seja, essa pessoa deixa claro que Tyson teve problemas com, agora, ex-treinador do Internacional, Mano Menezes. Mas lembrando que, quando o Tyson saiu do Inter, ele participou de uma live e soltou os cachorros na diretoria do Internacional. Inclusive, disse que não queria ver o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, nem pintado de ouro, conforme as palavras dele. E eu questionei também esta pessoa em relação a isso. E esta pessoa me disse o seguinte, que o Tyson é um jogador de personalidade e que não compactuava com algumas coisas que aconteciam no dia-a-dia do Internacional. Nos bastidores do Internacional. Mas fato é, ele saiu soltando rajadas contra a diretoria do Inter. Como fica essa situação no caso de um possível retorno do Tyson? Bom, o jogador já deixou claro nas redes sociais que quem ama perdoa. Ou seja, pelo lado dele, ele parece que está disposto a deixar as rusgas pra trás e voltar pro Internacional. Dentro do Inter também o nome está sendo discutido e está sendo debatido. Mas neste momento não há nenhuma negociação. Mas assim, um desejo, uma vontade de retorno do Tyson pro Inter. Até porque é importante destacar que na primeira passagem de Eduardo Cudê pelo Internacional, ele queria o Tyson. Ele foi um dos jogadores que foram pedidos pelo Cudê. Ou seja, seria um jogador que teria a confiança do novo treinador do Internacional. Cudê gosta muito do Tyson. E agora uma opinião. Pra mim seria um bom reserva no Internacional neste momento. É inegável que tem qualidade. Passou por alguns problemas familiares graves. Alguns problemas familiares pesados. Que sim, refletiram no desempenho dele em campo. Mas acho que tem sim a agregar. Mas aí tem um detalhe. Não adianta querer agregar, não adianta querer ser reserva ganhando um milhão por mês. Teria que baixar bastante salário. Teria que reduzir bastante salário pra voltar pro Inter neste momento. Mas é isso que tem. Neste momento há um desejo do Tyson. Há o nome do jogador sendo debatido no Internacional. Mas não há nenhuma negociação em andamento. E pra encerrar, falar de Eduardo Cudê, novo treinador do Internacional. Como eu disse no início do vídeo, ele traz junto com ele um grande reforço. E esse reforço não é um jogador. É um ex-jogador. Seu auxiliar técnico, Lúcio Gonzalez. Por que eu digo que é um reforço? Porque é um cara que entende muito de futebol. E é um cara que entende muito de vestiário. Porque não basta somente o treinador entender do vestiário. E quando eu falo vestiário, eu não falo somente o que acontece dentro do campo. Mas também do dia a dia. Além do treinador, quem cerca ele também tem que entender. E Lúcio Gonzalez é esse cara. Acredito que ele vem pra dar mais respaldo ao trabalho do Cudê. E dar mais qualidade ao trabalho do Cudê. Por que eu digo que ele entende de vestiário? Porque é um cara que como jogador foi multicampeão. Tanto de títulos nacionais, quanto títulos internacionais. Como jogador foi campeão francês. Campeão argentino. Campeão português. Em relação a títulos internacionais, foi campeão da Sul-Americana. Foi campeão da Copa Libertadores da América. Então é um cara que sabe muito bem como funciona o dia a dia do futebol. É um cara que sabe muito bem como ser vencedor. É um multicampeão. Foi um grande vencedor como jogador. E acredito que tem muito a agregar ao trabalho de Eduardo Cudê. Acredito que é um grande reforço que o Cudê traz junto com ele nesta segunda passagem pelo Inter. Lembrando, Lúcio Gonzalez não fazia parte da comissão técnica do treinador argentino na primeira passagem. Então é a primeira vez que ele irá trabalhar no Internacional. Um grande acréscimo na nova comissão técnica do Inter. E antes de encerrar esse vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Tu toparia um retorno do Tyson? Tu acha que seria um bom acréscimo? Ou o ciclo se encerrou? Comenta aqui embaixo. E também já aproveita e me dá a tua opinião sobre o Eduardo Cudê. É um treinador que divide muito opiniões. Eu sempre falei isso por aqui. Tem gente que ama e tem gente que odeia. De qual time tu faz parte? O importante é, independente se tu amar ou odiar o Eduardo Cudê, como o Colorado, agora tem que torcer pra ele, que ele faça um bom trabalho e que quem sabe nos traga o tri da Copa Libertadores da América. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!